E aí E aí E aí E aí E aí A professora Agora vai E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá, Marcelo, vai vendo só, ó. Chega aqui. Pode ver, Marcelo. Rapaz, você vai longe desse jeito aí, galera, ó. Aí é bruto. Aqui é desbranto, meu irmão. Tradição 100%, é nóis. É nóis, primão. Olha o meu irmão aí, ó. Esse é meu irmão, é do Brutão. E esse cabo aí, não pode largar não, senão esquenta, né, galera? Esse aqui é... Esse aí que é o perquinho seu? É? Esse não pode vender não, né? Esse, ó, ó, ó. Então, Zé, deixa pra ele. Ô, brimão. Ô, brimão. Vem cá, brimão. Dona Neite. Amarelou, senhor, viu? Vai dar uma partinha lá, vai. Ó, esse menino vai dar um show pra você. Vai lá, vai montando o cavalinho pra ele. Leva o cavalinho pra ele. Muta lá. Ó, Sandro. Ô, Sandro, vai lá, vai. Vai. Muta no cavalo. Vai lá. Olha lá, Marcelo. Vai cá, Marcelo, ó. Foi fresco. Foi grátis. Ô, Sandro. Muta no cavalo. Eita! Eita! Muta na mão. Muta no cavalo. Pra você. Ele vai dar uma vortinha no cavalo Agora ele vai, vai lá Vai lá, Marcelo Vai lá, beijo aí 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 Vai, beijo aí Tá cansado Vai, beijo aí 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 Deixa virar aqui Vai, beijo aí Vai, beijo aí Vem ela Vai, beijo aí Vai, beijo aí Vai, beijo aí Vai, beijo aí Outra vez! Outra vez!